Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Srs. Ministros, Srs. Membros do Governo. O tema que o PSD traz aqui hoje e que foi algo do nosso requerimento são várias as atribulações que sucedem e várias as preocupações se acumulam no setor da aviação nacional, mas concretamente no respeito à segurança tem estado permanente em foco com este Governo, até pelos maus motivos. E por isso nós requeremos à Presidência do Sr. Ministro para esclarecer algumas destas situações. Começava pelos Gabinetes de Investigação e Segurança com aeronaves, com a problemática da exoneração do anterior Presidente pelas declarações que ele preferiu, sobre cativações, sobre desinvestimento nesta matéria e que veio depois acolmatar com a sua exoneração e que o Governo, há um ano atrás, decidiu então fundir os dois organismos. Fundir o Gabinete de Investigação e Segurança Ferroviária com o Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes Aeronaves. Uma decisão que foi bastante controversa e que passado agora um ano o Governo finalmente nomeou o seu Presidente. Aquilo que nós... Sim, pronto, sim, foi o chefe de investigação dos acidentes. E aquilo que nós verificamos é por as declarações que continuam a ser públicas é que passado este tempo as declarações do anterior Presidente afinal eram verdadeiras porque segundo os dados públicos mesmo depois desta fusão dos dois Gabinetes continua a falta de verbas, continua a falta de investigadores no Gabinete de Investigação de Acidentes Aeronaves e portanto é uma situação que nos preocupa e a questão ao Sr. Ministro para quando é que esta situação vai estar resolvida, para quando o investimento e para quando mais investigadores nesta área. Outro tema que nós também gostaríamos de falar é depois da incompreensível falha do abastecimento de combustível ocorrido a 10 de maio no aeroporto de Lisboa e seis meses corridos e ainda está por esclarecer aquilo que ocorreu com essas falhas questionava ao Sr. Ministro se já foram tomadas todas as medidas para acautular que novas situações não voltem a acontecer nos nossos aeroportos com os transtornos inevitáveis que causou aos passageiros com o cancelamento de voos com o respectivo adiamento. Portanto convinha esclarecer o que se passou e se o Governo já tomou todas as medidas neste sentido. Outro assunto que gostaríamos de debater tem a ver com a questão dos drones. É uma situação que a aviação reportou já 37 incidentes com drones em 2017, mais do dobro do que em 2016. A ANAC elaborou um novo regulamento por IVO, o voo de drones não triplados a mais de 120 metros de altura, mas o que é certo é que continua a acontecer. E aquilo que nós temos verificado é que estes incidentes ainda não ocorreram nenhum grave, mas o que pode acontecer é aquilo que continuamos a aguardar o regime jurídico que venha a disciplinar toda esta atividade e repor nesta matéria o nível de segurança recomendável e desejável. Sr. Ministro, para quando é que se vai ser regulamentada esta matéria? Por fim, o Sr. Presidente da Nave demitiu-se e que está em causa do controle aéreo, o risco colapso do sistema de controle de gestão aérea, que tem registrado muitas falhas e há várias preocupações que têm chegado pelos controladores aéreos. Sr. Ministro, também para quando é que será feito o investimento nesta matéria? Por fim, mesmo, para finalizar, Sr. Ministro, gostaria de questionar sobre o acordo de empresa da TAP, os sindicatos têm feito chegar preocupações nesta matéria, em que o acordo foi denunciado e o Sr. Ministro e vários membros do Governo deram a palavra e deram a garantia de que o acordo não seria denunciado. São declarações públicas, Sr. Ministro, onde está a autoridade e a palavra no Governo nesta matéria? Muito obrigado.